Abertura Esse é o que manda Paulo E aí Pô, cara Tá bem? Tudo bem? Explica pra galera aí quem você é Tudo bem? Sou o Paulo Isper Sou diretor de marketing aqui da Flavors of America Prazer ter você aqui com a gente Prazer é meu Prazer ter você aqui Eu tô de frente de uma pessoa que eu quero ser daqui a uns 10 anos Sério, cara? Sério mesmo Quero trabalhar numa empresa de marketing De uma empresa grande e eu quero ser o cara aqui Mas não precisa de 10 anos não, porra Sério mesmo? Dá, dá pra fazer mais rápido isso aí Já passou por... Como é que você fez pra chegar aqui? Como que é a sua história? Cara, eu sou formado em design E aí eu fiz pós-graduação em marketing E a minha vida inteira eu estive ligado com isso Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho de marketing e de design Tive a minha própria agência E, cara, uma coisa ou outra me trouxe aqui pro Paraguai Pra fazer uns projetos E hoje eu tô aqui junto com esse grupo que é fenomenal Que eu admiro muito Que é a Flavors of America O que que seria a Flavors of America? A Flavors of America, vamos pensar assim Pensando em um guarda-chuva Ela tá em cima de tudo E tem as marcas embaixo Então comparando, por exemplo, com o segmento de cerveja Seria como se fosse a Ambev E aí embaixo da Ambev você tem as marcas Como Skol, Antártica, Bohemia Então a Flavors of America, ela é detentora de diversas marcas Proprietárias Proprietárias, exato Então ela tem a Zomo Que é uma das marcas Tem a Nye Que é outra marca nossa Tem a Desval E tem a Foda-se que é a mais nova Você criou a Nye não? Eu participei do projeto da Nye E por que dividir o Zomo e Nye? Qual que é a diferença? Porque são posicionamentos diferentes Assim como comparo a Ambev Você tem a Skol Diferente da Antártica e da Bohemia Você tem aqui dentro marcas com públicos diferentes Produtos desenvolvidos com qualidades diferentes E propostos diferentes Então isso aqui é sua sala? Essa é a minha sala E é, na verdade, assim É um prazer ter você aqui nesse prédio A gente acabou de inaugurar o prédio O prazer é meu A gente tava com... A gente tava com... Trabalhando aqui Esparramada em diversas empresas Porque o grupo queria ser muito rápido E esse prédio aqui foi recentemente inaugurado A ponte acabou de abrir A amizade de todo esse pessoal Que tava em Foz do Iguaçu Não tava conseguindo trabalhar Você que escreveu aqui, não? Essa parada? É, foi uma... Na verdade, assim Eu sempre admirei o Steve Jobs, né? Pela ousadia que ele teve E eu admiro essa frase Tipo assim, manter-se com fome E... É, esse aqui foi um discurso Que ele fez numa universidade nos Estados Unidos E ele fez um discurso muito legal Que ele fala sobre inovação E ele faz um discurso motivacional Pra aquela molecada que tá na universidade A... A sempre tentar fazer coisas novas E no final ele fala assim, ó Mas o que move o mundo mesmo É você ter o desejo Ter vontade Ter a fome no sentido Ter a tesão O que move as coisas É você ter vontade de fazer E stay foolish é tipo Não siga os padrões Entendeu? Seja estúpido a ponto De querer coisas que vão te chamar de idiota Mas lá na frente Vamos bombar de palma pra você Mansão Hype Mansão Grey Mansão Maromba E olha não A gente tá Tô arrepiado, velho Caraca, pai Isso aí Que dia eu vou te receber lá na Mansão Maromba Lá pra você dar olhadinha Nos meus negócios Tô esperando o convite, né? Agora, bora, partiu? Tô feliz de ter você aqui Como é que eu cheguei pra estar aqui? Vamos comprar passagem Cheguei A gente tava indo em reunião Galera, em vídeo E tudo mais Ele explicando Eu falei, pô Tô indo aí Não foi? É, na verdade é assim Eu descobri um cara Que acho que é talvez Um pouco mais louco do que eu Porque eu falei Pô, e aí? Você precisa conhecer a estrutura Ele falou Então amanhã eu tô aí Falei, pô Como assim amanhã? Então aí Veio pra cá Então Caraca, agora é onde eu tô, velho Isso aqui Esse quadro branco Vamos escrever nele? Vamos Pode começar aí Botando o planejamento aí Que você quer pra Pra entrar no marketing Como você falou Mas você já é marqueteiro, pô Você já tá no marketing É que você não sabe Você já tá no marketing Ah, mas eu preciso ter uma bagagem, pô Dá pra você falar a sua idade, pô? Tenho, 44 É, essa é a idade que eu quero 40 anos Pô, tá novo, pai Vai de como leva tudo, né? Você conhece o GH, não? Não Nunca usou? Não Nunca usou Sei não, hein, pai Não, na verdade é assim Tá, vejo Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pô, legal pra caramba Ah, isso aí são Esse é um projeto Por exemplo Nós fizemos A própria Zomo Como eu comentei Ela tem diversas áreas de atuação Então ela tem dentro do Arguile Ela tem dentro do Vape E também do Papel Então dentro do Papel O segmento que a gente atuou O nicho que a gente tá buscando É o do skate Fizemos recentemente um torneio de skate E tal Então é uma vibe bem legal aí Da Zomo Papel Pô, galera Tô muito feliz de estar aqui Acho que eu vou finalizar esse vídeo Pra vocês Deu 10 minutos aí de vídeo Mano, eu tô Eu tô igual vocês aí Eu não sabia que Porque a gente conhece a Zomo Somente a essência Somente a Eu achei que Sei lá Era fabricado Num quintal E olha a estrutura Que os caras tão Onde eu vim parar Então Sou muito grato Por tudo que eu tenho E aquela frase ali Acho que eu vou postar Vou até tatuar ela, velho Porque foi o que a galera Falou Vão te chamar de estúpido Vão te chamar de louco Mas lá na frente Vão bater palmas Se você fizer um projeto Um projeto realmente Que vale a pena Caraca, velho Tô Ó, e até aproveitando E por que o Toguro? Cara Nós estamos já Com um projeto De Trazer os profissionais Que realmente Fazem a diferença No mundo online E o seu nome Né A sua marca Quando eu falo o seu nome A sua marca Toguro Hoje Tá fazendo muita diferença online Então nós queremos Que a Flavors of America Com as nossas marcas Esteja próxima Das pessoas que fazem a diferença Caramba Fazer eu chorar aqui Agora Depois Pô Tô feliz, velho O que você ia mostrar aqui Cara Tem uma curiosidade Toguro A gente A diferença Da Flavors of America Perante algumas outras empresas É o nosso dinamismo E velocidade Então quando começou A pandemia Entre janeiro e fevereiro E aí bateu muito forte Em março A nossa empresa Desenvolveu um novo projeto Aqui dentro Que é de Máscaras Como essa que eu tô vestindo aqui Então foi criado Em menos de três meses Você vai passar hoje lá Não sei se nós vamos girar Lá na fábrica E ver a parte Foi criada uma unidade Só de máscara E hoje A Flavors of America É a maior fábrica De máscaras Da América Latina Caramba Em menos de três meses Ou seja Você viu a procura Viu a demanda E meteu o macho É A gente começou na verdade Como uma proposta Pra dar o suporte E ajudar Toda essa situação Que tava E claro que hoje A gente tem O retorno financeiro Disso Mas a ideia inicial Porque não é O nosso principal negócio A gente nunca Focou em materiais De segurança Ou em materiais Pra proteção Mas isso aqui Acabou sendo Uma consequência Muito positiva Pra gente Você é fã da Apple? Sempre fui Cara Sempre fui Sou seu fã também Você gosta da Apple também? Eu também Sou fã Tamo junto É isso Então acompanha Os próximos vídeos aí E tô no parque de versões Aí já vem a reunião Tchau Tchau Pra que que é Essa função sua aí Mostra aí pra galera Cara Essa aqui é pra evitar Que as pessoas Fiquem sentadas Muito tempo Então a gente põe Vamos lá Galera A parada tá descendo Frescura né Mas é bom No final vale a pena Você exigiu isso? Como que é? Cara O projeto Que nós fechamos aqui Então nós trabalhamos Com uma empresa Mesmo que fez O mobiliário do Facebook A mesma empresa E esse projeto Eles falam Que é muito ergonômico Por que? Diz que quando você Faz reunião De pé É mais produtivo Do que sentado É lógico que é cansativo Do que sentado A galera da sona Ah Vaga Então uma reunião De 40 minutos De pé Pode resumir em 5 E você consegue O mesmo resultado Então muitas vezes Esse aqui é o objetivo E também pra você Poder mudar um pouco o ambiente Fazer um projeto É isso galera Vídeo novo se iniciando E econômico né Se você é uma pessoa Que nem você Que é mais alta E eu sou mais baixinho Dá pra regular o tour Se vocês não viram o vídeo anterior Tamo aqui no Paraguai Essa aqui é uma empresa Sediada no Paraguai Tamo conhecendo A Flau Seria isso pai? Flavors of America Flavors of America Pode chamar Fua 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 Legal pra caramba Vamos lá na produção agora? Agora O time aí de Pô aqui tem outro cheiro já hein Tá me mudando Pô legal pra caramba Cada ambiente é um cheiro diferente Galera Que que é isso mano É tipo Quando é Mano Sei lá Tô admirado Olha o tamanho disso Quando a gente fala em essência Eu achei que era Sabe Nunca imaginei Olha o tamanho disso Quando eu falei pra vocês Que vinha uma empresa Grande Mas eu não achei Que era tão grande Eu falei Era uma Você tem ideia É um dos meus Sei lá O maior patrocínio Que eu tenho hoje É uma maior empresa Que eu conheci até hoje Relacionada A tamanho Grandeza Valor A preço A tudo Caraca E aqui é o que? Aqui a gente vai entrar Na produção agora Tá Onde que fabrica Tudo onde acontece A mágica Pode entrar E aqui é o que eu tenho que entrar E aqui é o que eu tenho que entrar